Galera, muito provavelmente amanhã, terça-feira, pode sair uma nova caixa no CSGO. Como vocês já estão ligados, ou deveriam estar de qualquer jeito, a Valve sempre, sempre, sempre acaba soltando os updates do CSGO na terça-feira à noite aqui no Brasil. Eu não tenho certeza por que isso acontece. Acredito que simplesmente seja porque terça-feira já tem uma manutenção de rotina, né? Então, desaproveita que já vai rolar essa manutenção pra introduzir atualizações no CSGO. Como sempre acontece nas terças-feiras. E alguns dias atrás eu postei aqui no canal um vídeo mostrando pra vocês o que supostamente seriam 4 skins da nova caixa do CSGO que teriam sido vazadas por meio aí de desenvolvedores de mapas que acabaram fazendo umas postagens bem suspeitas em seus twitters. Isso tudo encaixou, galera, porque é um timing perfeito, né? A gente já teve uma caixa no começo do ano, que foi a Dreams and Nightmares. Agora a gente teve o Major, que realmente deu uma hypada no CSGO. Acabou de sair o desconto das cápsulas e junto com o desconto das cápsulas seria muito interessante pra Valve lançar também a caixa. A Valve tá sempre pensando em dinheiro, né? Então agora é uma hora boa pra eles lançarem a caixa. Já que a galera já tá ali gastando grana com cápsulas, adicionaram ali dinheiro na Steam deles, já tem todo mundo ali na expectativa também, guardando às vezes skins líquidas pra vender na hora que a caixa sair e comprar rapidão, né? Mas enfim, voltando aos twitters que vazaram informações sobre as possíveis novas skins, né? A gente teve uma informação muito hypada que a Alp Printstream estaria nessa caixa. Uma skin muito aguardada pela comunidade, manos, porque desde que essa coleção em Printstream foi lançada, a Valve já adicionou a M4A1S e também a Desert Eagle. Mas o criador também fez aí a AK-47, a P250, a AWP. Ele fez tipo uma coleção completa das armas principais utilizadas no jogo. Porém foi gerado um hype, uma expectativa em especial pra AK-47. Muita gente quer essa AK aqui pra aplicar adesivos. Inclusive tem um colecionador chinês que já prometeu que vai lançar quatro titles numa AK dessa quando ela for aí anunciada numa caixa. Parem, parem! O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena! Agora temos o K-Drop! Então, a Valve que não é boba nem nada, sabendo desses rumores, provavelmente vai deixar essa AK pro futuro. Porque se a AK fosse lançada agora, eu acho que iria comer todo o hype, digamos assim. Então faz mais sentido a AWP vir primeiro e depois ser lançada a AK e também, quem sabe, a P250. Seguindo, possivelmente, aí a ideia da Asimov, galera. Porque, olha, a gente tem AK, a gente tem a M4A4, a gente tem a AWP, P90 e a P250. Essa M4A1S aqui é bait, tá? Não existe, não. Mas também não seria uma má ideia uma M4A1S Asimov. Principalmente agora que a M4A1S tá bem bufada. Mas esse é assunto pra outro vídeo. Pô, que é verdade que você já dita. Ninguém tá muito preocupado com as skins azuis, roxo, rosa. Todo mundo preocupado com as skins covers, né? As skins vermelhas. As duas skins mais raras da caixa. Qual será que serão elas? Bom, provavelmente, galera, pode ser aí essa AK-47 que tem esse estilo grafite, né? Eu falei que ela tinha o estilo pichação. Perdoem aí pelo meu erro, na real. Pichação e grafite são coisas diferentes, né? Grafite é uma forma de arte, enquanto pichação é vandalismo. De qualquer forma, eu encontrei o criador dessa AK-47 que supostamente seria adicionada aí na nova caixa do CSGO. E ele é um cara que já é bem famoso nessa comunidade, nesse nicho de criação de skins. Na realidade, ele tem várias skins que ele criou aqui pro Rust, e agora ele tá se aventurando no CS. O cara já criou mais de 200 skins, galera, pra diversos jogos aí da Steam. Não estamos falando de um cara inexperiente. E essa possível nova AK aí, que chamaria Headshot Gun, ele criou em várias versões diferentes. Como se fossem variações da mesma AK, né? Com cores diferentes aí. Porém, mantendo o mesmo desenho do grafite. Então ele fez uma onde a cor primária seria o amarelo, contrastando aí com rosa. Que ficaria muito insana dentro do CS. Ele fez uma que é bem focada no rosa, com um pouquinho de contraste do verde. Ele fez uma que é bem verdona, né? Verde com rosa. Uma outra que é tipo a mesma pegada, só que tem uma coisa diferente. Não sei, meu. O cara fez um milhão de combinações. E esse é um estilo que eu já vi em algumas outras skins do CS. Tipo a Fever Dream, a Death by Puppy. A M410S Imminent Danger, apesar de não ter uma característica do grafite de rua. Ela tem uma cara, assim, de elementos que a gente encontra realmente na cidade. E não podia deixar de falar da M410S Masterpiece. Galera, a gente já teve no CSGO uma skin bem parecida com essa AK, adicionada. Realmente, isso aqui, se não for um grafite, eu não sei o que que é. Então, manos, eu tô achando que essa AK pode ser verdade. Tô achando que ela vai ser lançada amanhã. E eu tô pensando que as skins coverage serão a Alp Print Stream e a AK Head Shotgun. E galera, pra dar um suporte na teoria de que essa caixa deve cair amanhã aí no update do CS. Esse influencer aqui, o Gabe Follower, que tá sempre por dentro das novidades. Sempre correndo atrás de updates, principalmente a respeito da Source 2. Criou uma planilha muito interessante. Onde ele listou todas as caixas adicionadas no CSGO. As datas e quantos dias de uma pra outra. E aqui na planilha dele, a gente tá há 125 dias sem caixa. E a Valve tá lançando 3 caixas por ano, né? Então, já tão passando aí desse prazo para a nova caixa sair. E pode ser que ela saia amanhã, né? O que vocês acham dessa novidade? Deixem aí embaixo pra mim o que vocês acharam dessas duas principais skins que vazaram. A AK e a Alp. E vão ficar curiosos aí pra saber quais serão as outras skins adicionadas na caixa. Vamos junto, galera. Um abraço pra vocês. Falou.